Olá gente, tudo bom? Hoje eu vim fazer um vídeo respondendo uma tag Eu já queria gravar os meus favoritos do ano, mas aí eu vi essa tag e achei mais legal assim pra mostrar pra vocês São 20 perguntas, correspondente a como foi o ano de 2014, sim, né? Vai mudando de ano pra ano, eu nunca respondi, então vamos lá Bem, a primeira pergunta é Melhor hidratante facial corporal? Bem, hidratante corporal, o melhor sem dúvidas é o Lily, o Lily Essence Ele é uma delícia, ele vem nesse potão aqui de vidro Ele é tipo, é muito bom esse cheiro, muito bom Eu indico a vocês que não comprem um perfume, porque o perfume é muito forte E compram hidratante porque ele parece um perfume, ele é uma delícia E ele custa em torno de uns 50 reais ou mais lá no Boticário É o melhor da vida De rosto, eu tô gostando e usando esse daqui Ele vem em bolas pequenininhas É o hidratante livre de óleo da Natura Faces Eu gosto muito dele, ele é anti-acne, ele deixa a pele bem sequinha E eu acho que vale a pena comprar um tubo grande 2. Melhor protetor solar? Bem, eu sempre usava o protetor solar da Avon, o normalzinho da Avon Mas eu fui pra dermatologista, ela não passou um e eu tô amando Que é esse daqui, o Rock, não sei se fala assim, a marca né O Minisol Oil Control Ele é caro assim, esse tubinho aqui Ele tem FPS 30, o de 30 desse tamanho foi uns 60 reais Daí comprei esse e tô gostando muito Ele é bem, bem seco mesmo Super indico pra quem tem a pele alinhosa E pro protetor corporal eu uso da Avon mesmo, não tem nenhum predileto não 3. Melhor base e corretivo? Bem, eu vou mostrar o BB Cream da L'Oreal como base Que é esse daqui, o Manacor Claro Porque ele parece uma base, ele cobre super bem E eu uso o tempo todo esse BB Cream Por isso que eu quis colocar ele na faixa de base Eu super indico, todo mundo precisa ter um BB Cream desse Porque é perfeito, ele é muito, muito bom mesmo Bem, corretivo, eu tô usando muito da Natura Face Mas o meu favorito, e o que eu sempre indico, é esse da Natura Una O Manacor Claro, médio E ele é super bom, super bom Eu já vi blogueiras comparando com o Prongo, é da MAC Só que ele não tem a mesma durabilidade Mas a cobertura, elas dizem que é bem similar Então eu tô tipo, eu amo esse corretivo Tem mais de um ano que eu uso ele, super indico Quarta pergunta Melhor primer? Bem, a quem tá dizendo o primer deve ser o de rosto Mas eu vou mostrar os dois O melhor primer de rosto que eu já testei na minha vida Foi esse, sem dúvidas É aquele do Estudo Secrets, sabe? Da L'Oreal Ele vem nesse potinho aqui, ó Ele é meio rosinha Ele é super bom, ele realmente tapa os poros Ele faz uma camada assim na sua pele Ele é excelente Uma pena que eu nunca vi pra vender aqui na Caju Inclusive, vendia na Renner Mas agora não vende mais, não sei porquê Mas ele é excelente Se tiveram oportunidade de comprar, podem comprar E de olho, o primer que eu amo E super baratinho É o da Make B Boticário Ele vende esse tubinho aqui Mas dura demais, demais, demais Ele deixa a maquiagem intacta assim no olho E ele é super bom É um cremezinho branco E é tipo 20 reais Acho super vale a pena 5. Marca de sombra Melhor marca de sombra ou paleta Bem, eu não tenho muito isso não Então eu vim mostrar aqui pra vocês as sombras que eu mais tô usando Eu não tenho Naked original Eu não tenho sombra da Urban Decay Na verdade eu tenho Pronto, era pra eu ter pego Melhor marca de sombra Sem dúvidas É a Urban Decay É... Eu ouvia sempre as pessoas falando Ah, a Urban Decay é isso Urban Decay não sei o que lá É top, é a melhor Só que eu ficava, velho É muito caro, muito caro Até que eu comprei uma paleta usada Que tipo, tava intacta É da Jessica do Femme Fatale E gente A sombra da Urban Decay Tipo, a textura dela é boa e tal Não sei o que lá Eu já vi sombras parecidas Mas a fixação dela É maravilhosa Maravilhosa, maravilhosa Eu acho que vale cada centavo Ah sim, eu vi com a dor no coração De dar muito caro numa sombra Porque eu não uso todo dia, entendeu? Mas se você usa maquiagem todos os dias Eu acho que super vale a pena você investir Em alguma paleta da Urban Decay Porque elas são ótimas as sombras Mas enfim Então a melhor marca eu acho é a Urban Decay Mas eu vou mostrar Eu não uso muito a minha paleta da Urban Decay original Porque ela é só de sombras cintilantes E é meu coloridinho assim Então eu acabo não usando tanto Mas uma que eu tô usando bastante É a Naked 3 É a réplica da Urban Decay Essa é réplica Então a qualidade das sombras é boa Mas não é estilo da Urban Decay A durabilidade não é estilo Mas é muito boa assim Pra uma réplica ela é maravilhosa Eu uso demais a Dusty e a Burnout Que são essas duas aqui primeiras Essa e essa São as que eu mais uso E eu super indico a Naked 3 pra qualquer pessoa É a réplica Essa daqui né A Naked Basics Eu indico o tipo Que você não é dinheiro Pode comprar a original A minha réplica também Essa aqui pequenininha Veio o mega espelho E essa daqui Eu uso demais A Foxy e a Venus Que são as duas primeiras E o preto também Eu acabo sempre usando o preto Dessa paleta Que é o Kray Super boa Amo demais Outra sombra A primeira sombra Daqueles brancos que eu tenho É a marronzinha Que eu vi a Bia do Boca Rosa Indicando Indicando E eu indico pra todas as minhas amigas A minha já até tá Com o fundinho assim Que é um marrom Pra você fazer seu côncavo Terroso Ele fica lindo Perfeito Super vale a pena o vestimento Outra sombra também É a da Coloss É a 208 Nossa senhora Que sombra é essa Ela é muito pigmentada A minha tá quebrando Ó Ela é bem pretinha Ou bem escurinha E eu acho que super vale a pena Todo mundo tem que ter Essas duas sombras A daqueles Brenice E a da Coloss Outra sombra também Que eu esqueci de pegar Foi a Express da Mary Kay Pra fazer sobrancelha Ela é a melhor Ela é top Ela fica boa Em quase todas as sobrancelhas Se é alguma coisa Pra gente que a sobrancelha Compre a sobra da Mary Kay Bem Ah E por último Não podia deixar de esquecer Minha queridíssima Paletinha da Katarina Hill Que tá destruída A paletinha da Katarina Hill Famosa Que vende aqui em Aracaju Pra quem quer saber Vende ali na Make Beauty E ela é maravilhosa Se você não tem Nenhuma paleta de sombra Pode comprar esse Se jogar Porque ela é muito boa Muito boa mesmo Ela é ótima Vale cada centavo também Apesar da embalagem podre Que ela tem O preço vale a pena Por causa da qualidade das sombras Que são muito boas É Seis Melhor delineador É Eu testei Alguns delineadores Eu testei o da Natura Eu vou falar Meu delineador em gel Porque eu só uso delineador em gel Eu testei o da Mary Kay O da Mary Kay é ótimo Acho que é o meu segundo favor Eu já testei aquele da China Aquele da China Minha gente É o delineador mais preto Que eu já vi na minha vida É aquele que não tem embalagem Que não tem marca Nada Só que ele não dura tanto Que nem esse da MAC Que é o Fluidline Black Track da MAC Eu sempre enrolava Pra comprar ele Porque eu via Às vezes que eu fui me fatal Falando que ele era bem fraquinha Nananã E aí eu já vi Tinha visto algumas vezes Que ele não era tão preto Realmente Mas aí minha família Calina me ganhou o coração Porque ela sempre fala Desse delineador E ela falou que usa o dia inteiro E uma coisa que me chamou Muito, muito a atenção Foi que ela falou Que o dela tinha um ano E que durante esse ano Não tinha secado Vai ser que ela tomava os cuidados corretos E o da Mary Kay Antes de um ano Ele já secou É que esse dura Realmente Ele gruda no seu olho E o da MK Eu não lutei muito isso Ele meio que deu escorrida Assim no meu olho Tudo bem que meu olho Escorre com tudo Menos com o da MAC E eu vi a Flávia Calina Falando que também era Prova d'água E tudo mais Então eu resolvi comprar E não me arrependo Ele não é preto Gente Não é pretão não Ele só tem passado duas vezes Viu? Pra poder pegar Então não se luta Que vai ser o mais preto dos pretos Tipo aqui na embalagem Ele é bem pretinho Mas é hora de passar não Da China Bate assim De pigmentação Bate fácil No da MAC Mas de durabilidade Esse daqui é sem igual E eu tô testando Pra ver se ele realmente Vai durar um ano Sem secar Tomando todos os cuidados Porque aí eu digo Se realmente vale a pena Melhor máscara do ano Eu sempre falo da Super Choque Pra vocês Pelo menos falava assim No blog né Mas uma que me conquistou E que eu indico Pra todo mundo É a da Colossal A Super Filme A Super Filme Super Filme Porque é a que sai Com água morna Porque simplesmente Da Colossal é vida Gente É muito bom E é tipo R$25, R$30 Um negócio desse Não compre a prova d'água Porque você vai passar Três dias Pra tirar ela do seu olho Mesmo que o Demaclante Me faz com tudo As pés todas Você pode rezar Que você não vai sair O rímel Mas o Super Filme Sai tranquilamente E ele é perfeito Só uso ele Muito, muito bom Mesmo que vocês encontram Na Rennes Nas americanas Aqui em Anacaju 8. Melhor blush bronzer Eu não uso muito bronzer O bronzer que eu uso É o pó compacto bronze Da Avon Que é de cor de pele negra Eu uso ele Pra fazer o contorno E o melhor blush da vida É sem dúvida Esse da NYX Que é o Terracota Ele é incrivelmente lindo Tem a resenha dele lá no blog Ele é muito, muito bonito É um tom terroso Com fundo rosa As coisas assim Alaranjado Sei lá o que é isso Só sei que ele é incrível Quem gosta de blush bronzer Enquanto vocês Vão lá Esse que ele é muito, muito bom E lindo Lindo, lindo mesmo 9. Melhor batom Gloss of Balmy Eu peguei batom Eu peguei batom Eu não peguei batom Shit Sou burra, viu Ai Pede Voltei Bem, melhor batom Eu quis pegar só um Porque realmente É o meu favorito Que é o Rubio Da MAC Que é esse daqui Gente, ele vale Os R$56 Dele assim fácil Porque ele é o batom Mais mate Que eu já vi na minha vida Não tem nenhum Que se compare A cor pode até ser parecida Mas a textura Não tem igual Não tem igual Então o batom favorito Da vida É o Rubio Da MAC E Balmy E lip balm Sem dúvidas EOS EOS é vida Assim É muito bom Eu tenho quatro Ai que super vale a pena Eles são incríveis E são práticos Assim Gosto muito dele Gosto da embalagem dele Acho boazinha Assim Eu quero toda hora passar Porque ele é fofinho Mais um que eu descobri Agora Pouco tempo Comprei Tá novinho até Que é esse daqui Da Nivea De Melancia Eu amo Cheiro de bala De melancia Não tem cheiro da fruta Mas sabe bala Esquice de melancia Então é esse cheiro Que tem Esse lip balm Dá vontade de comer É uns nove reais Comprei na PagMenos Da uma farmácia Que deram a Caju Meu favorito também É dez Melhor produto pra cabelo Bem Eu gostei de alguns produtos Eu gostei muito Da linha Da Dove Pós progressiva Eu gostei muito Dessa linha Mas eu não tenho mais nada Que já acabou Então eu vim pegar o Walsy Que é um queridíssimo Assim Eu amo muito o Walsy Ele é assim Você tá com seu cabelo Uma merdinha Hoje você precisa sair Precisa tá gata Maravilhosa Cabelo cheiroso Cabelo lindo Pode comprar o Walsy Porque só em três minutinhos Você já passa Você já tira E ele fica Deixe o cabelo lindo Gosto muito do Walsy Muito, muito mesmo Sem dúvidas Foi o meu produto favorito Assim durante o ano 11 Melhor perfume Eu peguei Assim Tem o Lily Tem o Crisca Tem vários Mas os que mais marcaram Sem dúvidas Esse ano foi O Florata Cerejeira em Flor Que ele é Simplesmente incrível O meu já acabou E o Coffee Seduce Da Boticário Que é Muito, muito, muito bom Muito bom mesmo Os dois são excelentes Os dois da Boticário 12 Melhor esmalte Gente, não peguei nenhum esmalte Porque eu quase não usei esmalte Esse ano Os meus esmaltes favoritos São os da Avon Color Trend E daquela linha nova Da Pro Também são ótimos 13 Melhor demaquilante Eu não peguei demaquilante de olho Porque todos os demaquilantes de olho Me dão alergia Não sei se é porque o produto cai no olho E me dá alergia Me dá alergia não Coça, arde Mas eu peguei um de rosto Que assim Sempre vou comprar Que é o da Cadiz Berenice Demaquilante aquoso Eu e todo mundo tem que ter esse negócio Gente Porque é muito, muito bom mesmo Excelente E não é tão caro E dura muito tempo É meu favorito Sem dúvida Sempre vou comprar ele E outro produto também Demaquilante É esse daqui Que é o espuma de Espuma facial É... Não Espuma de limpeza facial Que remove E limpa Limpa e remove a maquiagem Que é o da Renew Gente Que é isso É muito bom Ele é bem melhor do que o da Cadiz Berenice Ele é muito, muito bom mesmo Tirando banho Ele tira a maquiagem toda Agora o problema dele é que ele dá Meio com a repuxada na pele Acho que ele deixa a pele bem seca Não sei Ele é bem melhor do que o da Cadiz Berenice Ele não é uma espuma Ele é tipo um creme Não sei explicar Mas não... Não sei explicar Mas é muito, muito bom Indico a todo mundo E o preço é mais barato do que o da Cadiz Berenice E vem mais pro... 14 Melhor esfoliante Melhor esfoliante de face pra mim É o sabonete esfoliante da Natura Faces Esse daqui Ele é muito bom O cheiro dele é excelente Eu amo esse esfoliante E de corpo, sem dúvidas Esse sabonete cremoso esfoliante de açaí Da Natura Ecos Nossa senhora, que negócio bom O cheiro é muito, muito bom E ele vem bastante produto E adora a... O como eu fico depois do banho Depois de ter usado ele 15 Melhor blog do ano e porquê Ah, eu fiquei pensando muito nisso No... Assim Eu vou dizer o blog que eu mais olhei esse ano O blog que eu mais olhei esse ano Acredito eu que tenha sido o de pós para feminices Porque ela sempre posta resenhas de produtos de maquiagem É... Eu gosto muito também do IA e Beleza Eu também acessei muito Quando eu... Sempre quando eu queria ver a resenha de produtos Eu sempre ia no IA e Beleza Da Karen É... O pós para feminices Da... Da... Da Bruna Tavares O... O passando blush da Pipoca Porque ela faz... Faz resenhas muito boas Eu acessei também bastante É porque assim, gente Esse ano foi uma confusão pra mim Eu quase mal acessei o meu blog Entre os blogs dos outros, né Aí eu acessei bastante O Bem Básica da Erika Que ela posta resenhas bem... Bem legais lá Eu acho que foi esses mesmo Que eu olhei Quando dava tempo de eu olhar Eu olhava esse É... A guru do ano A guru do ano Ai, gente Não sei Ah, guru não Assim, vamos falar youtuber A youtuber que eu mais assisti Sem dúvida Sou Flávia Kalina Eu ficava entrando todo dia No YouTube dela Pra ver se ela tinha postado Eu gosto muito dos vídeos de Flávia Também entrei muito E assisti muito Os vídeos de Mel Queiroz Adoro os vídeos de Mel também É... Outra guru também que eu adoro É Laura Laura Brito Que ela voltou agora Gente, ela é muito engraçada Adoro Vice Feminino Mistura Feminina Mistura Feminina não É... Caju Campos Do Mistura Feminina Camila Cabral Do Vice Feminino Eu assisto muita gente Então o que tá lá na minha página Eu vou e assisto Então não tenho muito isso não 17 Música do ano Ai, ó Difícil, viu? Porque quando eu vim Eu fui escutando ela Assim várias vezes Então eu escrevi aqui Algumas músicas Eu sou uma pessoa assim Extremamente eclética Eu escuto de vários tipos Escutei várias músicas Esse ano Eu não lembro de todas Que eu escutei esse ano Eu só lembro muito Antes da que eu escutei Assim, mais pro final do ano Vou citar algumas Porque algumas eu nem lembro mais Assim, mas se eu parar Pra pensar Eu ia pra essa música aí Mas assim Vou ver as que eu Mais estou assistindo ultimamente Que é a Henrique Juliano Eu escutei duas baixantes dele Que foi Cuidar Bem Dela E a outra que eu não lembro o nome Mas eu vou saber E vou te dizer Aquela Do... De Copo Sempre Cheio Coração Vazio É... Escutei muito também A Lenta Total De Ato Libertário Que é uma banda Aqui da minha cidade Pra quem gostar de reggae É muito boa Essa música E essa banda Procurei aí no Youtube Ela daqui da minha cidade E é ótima Escutei um baixo também Raikais Eu não sei falar isso Raikais Não sei Não sei Eu vou descrever aqui Porque eu escutei baixo Duas músicas dele Que foi Filosofia do Boteco E O Escolhido Pra quem gosta de rap E tal Vocês vão gostar dessa música Eu gosto muito de rap Outra música também Nesse estilo É a Sol Que é Família Amadá Com Cacifle Com Cacifle Eta poxa Cacifle clandestino Eu também escutei muito Criolo Que também é rap Essas coisas assim Muito Ponto de Equilíbrio No início do ano Demais assim Eu tava escutando CD todo Eu tinha CD todo Eu escutei as bandas Que eu mais escutei esse ano Sem dúvidas Foi Cone Crio Oriente E Ponto de Equilíbrio Sem dúvidas Eu tinha todas Todas as músicas Eu tinha CDs No celular Eu ficava escutando Várias músicas Eu tava super viciada Outra é a Magic De Tiffany Alguma coisa Eu vou escrever aqui pra vocês É a música dela mesmo E a Rudy Da Magic Da banda Magic É como eu escutei muito Oriente As que eu mais escutei Assim No final do ano Foi Linda, Louca e Mimada É muito boa essa música E O Viajante Foram as duas Que eu mais escutei Agora no final do ano E a minha música Assim do ano Acho que foi Tudo que ela quer De 30 e 30 Que é minha música Eu toco no meu celular Eu adoro essa música Ela é muito boa É estilo rapzinho também 18 Acontecimento do ano Gente Não tem muita coisa assim não Acontecimento do ano Foi o nascimento Da filha da minha amiga Luna Que a gente Desde que ela descobriu Que tava grávida A gente já ficou ansiosa E tudo mais E sem dúvidas O acontecimento do ano Foi o nascimento de Luna Que o povo perguntava Se eu ia ser madrinha Porque tudo eu postava de Luna Luna pra cá Luna pra lá Acho que o povo Do meu Instagram Do meu Facebook Eu tava de saco cheio De eu tanto postar A barriga da minha amiga E tudo mais Mas é Assim Foi o acontecimento do ano Foi o nascimento dela Ela nasceu dia 3 de outubro E eu sou assim Completamente apaixonada por ela 19 Arrependimento do ano Gente Não me arrependido Não me arrependido Eu devia ter estudado mais Durante o ano Eu passei em tudo Graças a Deus Não fiquei de final em nada Mas eu queria ter estudado mais E queria ter me dedicado mais ao blog Porque eu fiquei muito desleixada Mas enfim né E 20 Frase do ano Ele tem uma frase De uma música de MC Gui Super legal Que eu escutei um dia desse Eu vou botar aqui Pra você E também O corte é grande Mas com o tempo regenera Então vai regenerar Você não vai ficar com a sua ferida aberta Pro resto de sua vida Outra coisa também É jamais perca o seu equilíbrio Por mais forte que seja O vento da tempestade Assim Sua vida desmoronar Mas você tem que se manter em pé Pra você reconstruir tudo de novo Então é isso Nossa senhora Meia hora de vídeo aqui Eu falo demais Mas então é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado da tag Se vocês quiserem me mandar tags Podem botar aqui embaixo Então é isso Se você gostou Clica aqui no gostei Se inscreve no meu canal Acessem o blog Curtam a fanpage E me sigam no Instagram Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau